E se eu falar pra você que esse camarada aqui é da mesma família do Corrupião, você acredita? Mas pode acreditar rapaziada, eu também não acreditei, mas ele é da mesma família do Corrupião, tá? A família Ecteridei. Dependendo da região onde você mora, você vai conhecê-lo como Japu de Bico Encarnado ou João Congo. O macho dessa espécie pode chegar a medir de 47cm a 53cm. Já a fêmea um pouco menor pode medir de 41cm a 43cm. E como já não se bastasse ele ser bonitão assim, ele ainda é o maior pássaro da família Ecteridei, ou seja, ele é o irmão mais velho do Corrupião. E assim como o seu irmão mais novo, o Corrupião, ele também é um pássaro onívoro. Todo pássaro onívoro, ele se alimenta de tudo um pouco, sendo de origem animal e origem vegetal. Mas a preferência dele é por frutas e sementes. E como se isso não bastasse, esse camarada aqui gosta de saquear ninhos de outras aves menores, tá? Atrás de ovos e até de filhotes.